Olá, paz e bem, boa tarde. Vamos falar, vamos dar continuidade à nossa aula de história e vamos falar sobre as cidades e as indústrias. Bem, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo teve um grande avanço, um crescimento muito grande. Por quê? Os fazendeiros que produziam café e vendiam café tinham muito dinheiro. Dava muito dinheiro naquela época, era o café. Então eles tinham muito dinheiro, o que eles fizeram? Eles começaram a investir o dinheiro deles em indústrias e eles começaram a construir as indústrias, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E isso fez um crescimento enorme da cidade. Com isso, precisava de pessoas para trabalhar nas indústrias. Aí as pessoas do campo começaram a ver que tinha emprego na cidade e começaram a vir do campo para a cidade. E quem trabalhava nessas indústrias? Tia, mulheres, homens e crianças. Olha só, crianças naquela época trabalhavam. Trabalhavam, trabalhavam muito. Então, eles vieram do campo e vieram também de fora do país. Os imigrantes também vieram trabalhar no Brasil. O que é imigrante, Tia? Pessoas que saem do seu país de origem e vão morar em outro país em busca de emprego, de vida melhor. As vezes, eles saem do país dele por causa de catástrofes ambientais, como furacões, essas coisas. Então, eles saem do país de origem e vão morar em outro país. E aqui vieram muitos imigrantes naquela época e foram trabalhar nas indústrias também. O que essas indústrias fabricavam? Fabricavam tecidos, roupas, calçados e alimentos. Então, assim, foi um crescimento enorme, de repente, dessa cidade. E aí, muitas pessoas tinham que morar ali. Por quê? Por que, Tia? Porque como é que você ia embora todo dia, se era tão distante? E você tinha que vir todo dia trabalhar naquela indústria? Então, eles precisaram morar mais próximo, nas cidades urbanas, ali no meio urbano, né? Onde estavam as indústrias. E aí, começaram a surgir algumas moradias. Por quê? Porque era um pouco mais caro comprar uma casa ou alugar uma casa. Era mais caro, né? Então, eles começaram... Aí, começou a surgir o quê? Vilas e cortiços, que eram moradias mais baratas para esse pessoal que vinha morar e trabalhar na indústria, que recebeu um dinheiro que não era tanto assim. Então, eles moravam aqui, na página 51. Tia vai mostrar aqui a foto de cortiço e de vila. Olha aqui. A vila. A vila, casinhas empileiradas, uma ao lado da outra, numa rua larga, sem calçamento. Tá vendo? Sem pavimento, essas coisas. E o cortiço eram casas, assim, ó, uma em volta da outra, de frente para a outra, e que eles compartilhavam o mesmo espaço de pátio, olha. Eles penduravam roupas, os tanques de lavar roupa, era tudo compartilhado. Então, a diferença é essa, ó. As vilas que tinha, cada um era o seu, não tinha espaço de compartilhá-los, e o cortiço, eles compartilhavam desse mesmo espaço. Tá vendo? E aí? Os imigrantes. Os imigrantes também vieram morar nesses lugares, porque morar em casas, ou alugar, ou comprar, era muito espendioso. Aqui na página 50, a gente tem aqui uma carta de um imigrante que veio de fora e escreveu essa carta para a família, mostrando como foi essa vinda, como foi ficar aqui, né? O que aconteceu, o trabalho que ele arranjou. Então, eu quero que vocês leiam com bastante calma, olhando os detalhes do que ele fez, do como foi ele chegar aqui. E depois você vai anotar no seu caderno o que ele está pedindo aqui no número 2. Alguns detalhes, algumas coisas que você precisa estar atentos a essa escrita dessa carta para poder anotar, tá bom? Então, as moradias urbanas, teve casos? Teve, mas eram muito caras. Então, essas pessoas que vieram trabalhar nas indústrias, eles moravam nos cortiços, a maioria, e vilas, porque ficava muito ruim ter que voltar todo dia para casa. Agora a gente vai falar sobre os meios de transportes urbanos, que está tudo ligado um no outro. Hoje em dia, a gente vê o quê? Automóveis, motocicletas, bicicletas, a gente vê todo tipo de transporte. Mas será que a gente sempre foi assim? Não, não foi assim. Não existia automóvel. Por isso eles tinham que morar no centro urbano, porque não existia. Com a necessidade de locomover de um local para o outro, aí foram surgindo os primeiros automóveis, os veículos motorizados. Mas isso foi ao longo do tempo. Não foi sempre assim. Até hoje, a gente pode ver quem mora próximo ao centro, a parte mais rural, as áreas rurais, a gente vê pessoas andando de cavalo ainda. Existe esse molívio de transporte? Existe, perto das zonas rurais. Mas no centro da cidade, é o quê? São os automóveis. E as regras de trânsito também eram diferentes naquela época. Existiam regras de trânsito para aqueles tipos de transporte. E hoje, com a quantidade de transporte que temos, novas regras foram lançadas. Transporte coletivo passado e presente. Olha, havia necessidade de ter o transporte coletivo também naquela época. Para transportar o pessoal da sua moradia até o seu trabalho, para fazer outras coisas assim como é hoje. Olha aqui que legal. Nós temos aqui a foto do transporte coletivo naquela época. Olha aqui, o bonde puxado a burro. Foi o primeiro transporte coletivo. Logo depois, o bonde elétrico. E nos dias atuais, nós temos os ônibus até metrô. Metrô, trem. Quem já andou de metrô aí? A tia já andou de metrô. É muito bacana. Então, assim, os transportes coletivos também naquela época também teve uma grande evolução com o tempo. Olha aqui, olha. Nós temos aqui, na página 54, fotos da evolução do bonde elétrico. Olha como ele era no início e como ele foi ficando depois. Ainda existe o bonde elétrico. A tia andou no bonde lá nos Arcos da Lapa para poder fazer um tour. Já é uma parte turística, né? Ele é utilizado para fazer um turismo. Não como meio de transporte para te levar de um local ao outro, mas para te levar para passear. Hoje, ele é utilizado dessa forma. Quem tiver oportunidade, visita lá os Arcos da Lapa para ver esse bonde elétrico. Ou puxa pela internet mesmo, que você vai ter visão de como ele é. Ele até hoje está lá. Então, é isso. A gente viu essa evolução. Como é importante a gente saber da nossa história, o porquê que surgiram as coisas, porquê que as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo cresceram tanto. Quem trabalhava nessas indústrias, tipos de pessoas. Depois, as leis de trabalhistas foram mudando e não foi mais permitido crianças, né? Então, assim, onde essas pessoas moravam, tudo isso. A evolução do transporte, como era e como ficou. Eu espero que você tenha gostado. E agora a gente vai fazer as atividades que a Tia indicou. E até a nossa próxima aula de história. Beijo!